Fala galera, vídeo novo iniciando pra vocês Hoje eu vim trazer a minha HK416D da Tokyo Marui A galera pediu pra trazer porque eu mostrei ela meio aberta né mano Lá no Magalhães que a gente levou lá Foi um equipamento que eu comprei usado Então, pera aí, antes de eu começar a falar dela Já deixa eu responder duas perguntas Primeiro, John, eu vi o vídeo lá, cara Será que vale a pena comprar equipamento usado? Cara, isso é muito pessoal Eu particularmente não compro equipamento de Airsoft usado com upgrade Se for tudo standard lá dentro, tudo padrão Se a pessoa não tiver mudado nada, aí eu compro de boa Se tiver upgrade, normalmente eu não compro Porque pode ter acontecido exatamente o que aconteceu comigo Às vezes o cara trocou uma peça que não ficou tão bom Ou que houve um desgaste excessivo lá dentro Então eu não compro, é uma coisa pessoal minha, tá? Ah, John, mas então por que você comprou essa? Porque é um sonho, cara Essa AEG é raríssima você vê ela no Brasil Muito rara porque ela tem um preço muito alto Ela nova aí, tá na faixa dos 6.500, 7.000 reais Eu paguei 3.600 reais nela Com 5 mags Cada mag custa na faixa dos 300 a 400 reais Então eu peguei num preço muito bom Foi por isso que eu comprei, tá? Então, ah, John Por que você comprou ela? Toda bichada, não sei o que Cara, é um sonho, mano Então o sonho não tem essa Você vai lá e compra e depois você se vira pra arrumar Basicamente isso, tá? E a outra pergunta que a galera fez muito foi Por que você tirou o recuo? Você vai ter um idiota que comentou Ah, é Nutella, Nutella Não quer uma arma com recuo, é Nutella Então quer dizer que 99.9% do jogador de Airsoft São Nutella, né? Porque a maioria não tem recuo A maioria absoluta no Airsoft Não tem recuo no equipamento, né? Quer dizer que todo mundo é Nutella Não tem nada a ver, galera Nada a ver Por que eu tirei o recuo dela? Sendo que é uma coisa tão legal nesse equipamento Porque, galera, eu uso câmera pra filmar E aí eu boto a câmera que é a Scope Que filma as kills E a câmera lateral que é a selfie que me filma Quando essas câmeras, Runcam Elas são muito sensíveis Elas ficam trepidando, trepidando Com o risco até de queimar a placa delas Esse é só um dos motivos, tá? O segundo motivo, galera Além de possivelmente estragar as câmeras Que são caras É porque na filmagem não fica legal Então imagina Todo disparo que eu der no inimigo Ela vai dar uma tremida Vai chacoalhar a câmera aqui E aí vocês não vão conseguir ver Eu acertando o cara, né? Que é a ideia da filmagem exatamente essa Então se fosse por mim Se eu não utilizar as câmeras Provavelmente eu deixaria Porque eu acho uma coisa interessante Mas eu utilizo Então tem coisa, por exemplo, assim Que, mano, não tem jeito, velho Eu tenho um canal Eu tenho que postar as gameplays Eu tenho que postar os vídeos pra vocês Se eu pudesse Eu nem usava câmera A GoPro na cabeça, galera Porque a GoPro Às vezes eu tomo tiro na GoPro Pra você ter ideia Então atrapalha Então, assim Tem coisa que eu faço Que é em prol do canal, velho Que é, tipo assim, pra ter uma qualidade de vídeo melhor Entendeu? Então não tem jeito De eu manter o recoil E gravar pra vocês Pode ver os gringos, velho Os gringos O próprio Alfonso Tem uma da VFC, se eu não me engano Que tinha recoil Ele tirou A MP7 dele Que tem recoil também Ele tirou o recoil Entendeu? Então, assim Pra gente que filma, galera Não dá pra manter Com um recuo tão forte Como é o recuo dela Então a gente manteve o blowback Que toda vez que eu atiro, né? Ele abre essa janelinha de ejeção aqui Simulando aqui Ejetando, no caso Os cartuchos aqui Das munições Mas Não dá pra manter O recuo nela A explicação é essa E aí vamos falar Dessa belezura Aqui então Tá, galera? Ela tá desmuniciada Ela tá sem bateria Tanto é que eu tô apontando Pros meus dois monitores aqui Eu jamais faria isso Porque eles são bem caros E eu preciso deles pra editar Vamos começar aqui Que já é uma parada Meio estranha, né? Porque a Marui, galera Existe uma regra lá no Japão, né? Pra quem não sabe A maioria é do Japão Que equipamento de airsoft Eles não podem ser full metal Né? Então é uma lei lá Não me pergunte Que ano, que é De que dia Pelo amor de Deus, galera Eu sou só um jogador de airsoft Eu não vou ficar pesquisando isso não, tá? Quem quiser pesquisa aí E eles falaram que As Maruis Elas não podem ser full metal E essa HK416D Da Marui Ela é full metal, né? Full metal assim Ela é full metal no handguard Ela é full metal no upper E low receiver Ela só não é full metal Aqui na parte do pistol grip E aqui na parte do stock E nesse caso Ela é full metal, né, galera? Então ela pesa aí Seus 3,7kg É um equipamento bem pesado Né? Eu parei de jogar de suporte Pelo menos um pouco Porque é um equipamento pesado Acabei pegando outro pesado também Mas a suporte pesava quase o dobro O grip que vem nela, galera Não é esse grip Esse grip aqui É o que a galera chama de ranger Na gringa, né? Que ele é o grip vertical Mas ele é menorzinho Que vem É um pouco maior Eu nem tenho ele aqui Pra mostrar pra vocês Eu acho bem feio Então eu coloquei o ranger Que é o menorzinho Provavelmente eu vou mudar A distância dele Eu vou colocar ele um pouco Mais pra frente Porque eu testei ele um pouco Pra trás Que é o jeito que eu jogava O nosso porte Eu não curti muito Então eu vou jogar ele um pouco Pra frente, tá? O handguard dele É todo de ris E aqui em cima Tem as marcações De numeração, tá? As marcações de numeração É interessante, galera Porque as vezes Você coloca, por exemplo Seu dot aqui Na numeração 19 Por exemplo Aí você acostuma Com a numeração 19 Aí você vai viajar Ou vai guardar em algum lugar E aí você tira o dot Pra você viajar E na hora que você volta Você não lembra bem A posição Por mais que seja uma coisa Meio Ah, John Mas isso aí Eu vou olhando no olho e tal É, mas é uma coisa Que tipo assim Já tem pra você colocar Sacou? Você já vem aqui Já bota na numeração certinha E é 10 segundos a menos Que você gasta da sua vida Ele tem o zarelho aqui Ambidestro Tá? O zarelho fixo aqui No estoque tubo dos dois lados E a bateria, galera Vem aqui no estoque Então a fiação Ela fica aqui Eu só não vou mostrar pra vocês Aqui porque eu tenho que remover Aqui Esse estoque aqui Ele é parafusado Aqui a parte da soleira Inclusive eu tô pensando Em trocar esse estoque Tô querendo colocar Aquele magpoo vazado Sabe? Aquele tanque vazadinho Eu sempre esqueço O modelo dele Eu não sei se é Não, não vou nem falar não Porque Aí os A galera dos Atiradores de bolinha Especialistas Aí vão encher meu saco Porque eu errei o nome Do estoque Então eu não vou nem falar Mas é aquele magpoo Acho que vocês sabem Ele é bem baratinho Deve custar uns 250 Quanto Vazado o tanque Tô pensando em colocar ele tanque Pintar o grip dele de tanque E provavelmente o pistol grip Tá? Mas Enfim Deixa eu continuar mostrando pra vocês aqui Então como vocês viram O Tchadinho funciona, né? Você abre aqui a janela do hop E o hop dele é interessante, galera Porque além dele ter um ajuste muito fino Afinal é o hop original da Marui Né? É Ele não é Aquela engrenagenzinha Que vocês estão acostumados a ver Né? Ele é um pouquinho diferente Né? Então Isso É uma coisa particular da Marui E o legal Quando você abre aqui a janela Aparece aqui o simbolozinho da HK Bem interessante O botcat dela, galera É funcional Porque Quando você tá disparando Né? Isso é uma coisa legal da Marui Você tá disparando Acabou a munição Pelo menos deveria ser assim, né? Porque um antigo dono Parece que perdeu a peça Alguma coisa assim Não tá acontecendo Mas a gente vai refazer essa peça Porque isso é uma coisa interessante E é uma peça bem simples de fazer Você tá atirando Acabou a munição Ela para de atirar, mano É como se desligasse a bateria Isso é muito bacana Muito interessante E aí você coloca o mag de novo E aperta o botcat Né? Pra você fechar Aqui no caso a janela de ejeção E engatilhar Mais uma munição, velho Então É uma coisa interessantíssima Que a Marui tem E que obviamente Eu não vou deixar de lado Então a gente vai tentar projetar aí Pra que ela continue fazendo isso Já que ela não está fazendo agora Então o botcat dela Funciona Tá? A chave seletora dela é ambidestra Né? Então tem dos dois lados A chave seletora Isso é uma coisa que particularmente É indiferente Né? Eu não vejo isso como algo que É legal se é ambidestra Não é pra mim Tanto faz Lembrando que Essa chave ambidestra De airsoft Galera É bom você movimentar Os dois lados juntos Tá? Pra evitar que quebre Um dos lados Tá? Isso é um equipamento E é só Não é uma arma de fogo Como muitos Pensam por aí A única coisa galera Que eu não gostei muito dela Foi realmente A parte do pistol grip dela Porque ele é de plástico Tá? É um plásticozinho Bem lero lerozinho Assim Se você pegar uma arma Daquelas de 700 reais Provavelmente o pistol grip Seja igual Então é uma coisa que Eu não achei muito Muito bacana E pra trocar esse pistol grip Aqui é difícil Porque o motor dela Né? Ele funciona de uma maneira Um pouquinho diferente Né? Então tem que ser um pistol grip Bem específico Mas não é uma coisa Que atrapalha o desempenho Nem nada disso É só uma questão De gosto pessoal mesmo Então esse pistol grip Aqui é de plástico Provavelmente eu vou colocar Aquele grip de raquete aqui Pra aumentar um pouco o grip Porque minha mão é muito grande E aí ele acaba passando aqui E se eu apertar muito Dói a mãozinha Outra coisa interessante galera É o seguinte Ele tem um Um supressor Que já vem nela Tá? Que é de engate rápido Então só colocar aqui Girar pro lado certo Pronto Já está aqui O supressor Não faz muita diferença A questão do volume A diferença é bem pouca Mas faz Mas estética faz bastante Né? Tem gente que gosta de jogar Com equipamento longo Eu joguei com ela sim Acho muito mais bonita Ela com o supressor Do que sem Né? Mas é uma questão de gosto Pessoal também Teve até um amigo Que comentou no vídeo passado Que se eu tirar Esse T1 aqui Colocar um 552 Fica igual a arma Do John Wick Né? Então eu vou colocar Até um pedacinho do filme Pra vocês verem E realmente O John Wick Usa essa Tokyo Marui Ele não usa Uma HK Real Ele usa Uma Tokyo Marui No vídeo dele Tá? Então Chorem as rosas Eu tenho a arma Igual a do John Wick E pra gente ir Em mais coisas Interessantes da Marui Eu já até abri aqui Que é uma coisa Bem simples de fazer Os mid caps dela São em metal O high cap Também é em metal Que vem nela Né? Que eu nem sei onde que tá Não quero nem saber Pra falar a verdade Uma coisa interessante É o seguinte Eu já abri ele aqui É bem simplão Só uma chave em A Que você desenrosca Ele pronto Ele tem uma chave seletora No mid cap Se você quiser jogar Por exemplo Eventos de real action SAR Por exemplo Que tem limitação De 30 munições por mag Você coloca Aqui na chave seletora Pra um lado Que aí ele trava E você consegue colocar Somente 30 munições Se você quiser Passar ele pra mid cap De 60 a 80 disparos Você vira a chave Pro lado E aí pronto Ele já dá 80 60 disparos Eu não lembro muito bem Eu acho que é 80 Tá? Então de um lado Você tem 30 disparos Do outro lado Você tem 60 80 Ô Carl Tô gravando aqui Tô gravando Esse bicho faz bagunça Nossa senhora Ô bichinho bagunceiro Da peste Matador de Highlander E aí pra voltar E aí pra voltar pro lugar Galera Bem simplão Ó Partezinha de cima Aqui Só encaixar Apertar aqui certinho Ajustou Apertou Pronto Se eu nem quiser colocar A porquinha aqui embaixo Pra prender Eu nem preciso né Porque o hop ele aperta De cima pra baixo E ele sai pra cima Então eu nem preciso colocar Mas a gente coloca Mais por uma questão De segurança mesmo Daqui a pouco eu coloco Então deixa eu botar o mag Aqui como vocês viram Tá sem munição Uma coisa interessante também Que a lingueta do mag Ele sai totalmente Significa que você não desperdiça Bolinhas do mag Já viu aqueles mag Que você tira E aí você olha assim Ainda tem um pouquinho De bolinha Ou então Por exemplo Eu vou jogar com 30 bolinhas E você tem que colocar 34 Porque 4 desperdiçam Não é o caso Das Marui Tá Então isso é uma coisa legal também Uma coisa mínima Mas são os pequenos detalhes Que vão fazendo você Gostar mais do equipamento Então Ele fica assim galera Olha que coisa mais linda Acho que se eu trocar esse estoque Vai ficar mais bonita ainda Então é um sonho galera Ter uma Marui A Marui ela vem de fábrica Com FPS muito baixo Com 300 FPS E eu costumo dizer o seguinte Se é produto japonês É bom mano Não tem Sei lá assim De cabeça eu não vou saber Vai vir um especialista E vai falar alguma coisa aí Nos comentários Mas de cabeça eu não vou Eu não vou lembrar De um produto japonês Que seja ruim Só você ver os carros japonês São os melhores Os equipamentos Eletrodomésticos japonês São os melhores Se os caras colocaram Equipamento de ressorto Para rodar 300 FPS Com certeza o negócio roda bem Não tem porque você pegar E fazer upgrade Ah João Mas 300 FPS A bolinha vai muito lenta Concordo A bolinha ela vai lenta Mas ela vai teleguiada Onde você mirar A bolinha vai Entendeu Então Essa questão de FPS A gente sabe galera Que não Quer dizer Que a arma vai ter Um desempenho melhor Se ela tiver um FPS maior Isso aí já caiu por terra Espero que tenha caído Para vocês Tem vários vídeos no canal Que a gente fala sobre isso Tá Então os 300 FPS De fábrica dela Já são ótimos Já são excelentes Para rodar com ela A Marui é um negócio De outro mundo Eu não consigo entender Por que a galera faz Igreja É gosto É dinheiro É do caro O cara faz o que quiser Mas não faz sentido Você comprar uma arma De 6 mil reais Para você trocar tudo Que tem por dentro E colocar outras coisas Então vamos levar Lá no Magalhães de volta Vamos ver a mágica Que ele vai fazer Voltar com os equipamentos originais Mas o recuo Realmente não dá para deixar Exatamente pela filmagem Não tirei por uma questão De gosto pessoal Tirei pela filmagem O recuo é muito simples Ele abre aqui Desparafusa aqui Bota aquele cilindrinho lá Que eu mostrei para vocês No vídeo passado Lá encaixa Fecha de novo E ele volta a funcionar Entendeu galera Então é uma coisa simples De colocar de volta Mas para filmar Infelizmente não tem como Vocês não vão gostar Dos vídeos lá Eu atirando E arma fazendo assim E chacoalhando a câmera E você não consegue ver A bolinha acertando o cara Então entendeu Tem noçãozinha né Uma noçãozinha básica né Acho que as vezes Falta um pouco de empatia Vocês entenderem A pessoa que está Do outro lado da tela Como eu entendo vocês E amo vocês Com muita mão no coração Muito carinho E gostaria de beijar Todos vocês na boca Exatamente Isso aqui Minha namorada vai falar Mas até as mulheres Não as mulheres não Só os homens na boca E realizei um sonho velho Um sonho Espero que vocês realizem O sonho de vocês também Independente se a galera apoia Se não apoia Que se dane Se é um sonho lícito Você não está fazendo nada Contra as leis E você tem um sonho De comprar um equipamento As vezes que a galera Não curte Ah John Eu quero comprar uma fama A galera acha feia Se dane a galera Mano Compra Realize seus sonhos Só você Quando você pegar na mão O seu equipamento Que é o seu sonho Você vai ver realmente A alegria que dá Independente de Da galera falar bem Ou mal Independente Você vai se sentir feliz Como talvez você não tenha Se sentido antes Beleza galera Então tamo junto Espero que vocês tenham gostado Da minha Marui HK416D Tá Essa coisa linda Dev group Eu amei Vou pintar Quem tiver sugestões aí Mande pra mim aí Pra que eu veja Eu vejo as sugestões E ver se se adequa Aos meus pensamentos Mais cruéis e lindos Pra que a gente Pinte ou customize Ela de uma maneira Que ela fique mais interessante ainda Beleza galera Então tamo junto Só queria trazer pra vocês Dizer que eu estou feliz Tenho certeza que vocês Estão felizes também A galera que segue o canal Que realmente curte O trabalho que é feito Tamo junto E vai ter um sorteio De uma Egg na Venture Que eu estou postando hoje Lá no meu Instagram Então segue lá O link está na descrição É nóis Tchau